Fala meu aluno, minha aluna do Kinapse, tudo bem com você? Nessa aula a gente vai propriamente entrar no primeiro dos reinos simples que a gente vai trabalhar nesse modo. A gente vai falar do reino monera. Se você lembrar do que a gente falou na nossa última aula, o reino monera é formado por aqueles organismos que não possuem uma membrana nuclear, ou seja, eles não possuem uma carioteca, ou seja, eles não possuem núcleo. Então o seu material genético vai ficar espalhado pelo citoplasma. Não temos núcleo e o material genético fica espalhado pelo citoplasma. Aí você vai lá e fala, são os organismos mais simples que a gente vai encontrar aí na nossa escala evolutiva? Eu respondo pra você. São. Quando a gente fala de organismos celulares, sim, são os mais simples. A gente vai ver nas próximas aulas que a gente tem um grupo específico que não é formado por células, que não vai estar em nenhum dos nossos reinos ali, que são os vírus. Eles acabam sendo mais simples do que as bactérias que compõem, esses procariontes que compõem o reino monera. Mas, em geral, dentre os organismos celulares, então a gente vai ter que ter em mente que as bactérias e as cianobactérias, que são esses procariontes que compõem o reino monera, vão ser os mais simples. Aí você vai imaginar, pô, então devem ser organismos que não têm muito sucesso na escala evolutiva, na conquista do ambiente, e é aí que você se engana. Porque as bactérias estão em todos os lugares. Então, elas estão colonizando o seu trato digestório, tem bactéria na sua boca, tem bactéria no seu intestino, tem bactéria sobre toda a sua pele. As bactérias, elas são importantes causadores de doença nos seres humanos, por exemplo. São muito usadas também em engenharia genética. Então, elas têm várias utilidades aí, tem muitas utilidades da gente conhecer como funcionam as bactérias, como elas são estruturadas. Então, é muito importante a gente ver que esses organismos, eles têm muito sucesso, apesar da sua extrema simplicidade. Tanto que, quando você observa um lugar em que não existe vida, e você começa a observar o surgimento da vida em geral, esse surgimento da vida ocorre através das bactérias. Então, elas são capazes de colonizar, capazes de habitar diversos ambientes. Muito importante, então, a gente entender como funcionam essas bactérias, para que a gente possa prevenir doenças, para que a gente possa garantir um funcionamento adequado do nosso sistema digestório, que sem bactérias o nosso sistema digestório não funciona. Enfim, existem grandes utilidades aí, para a gente entender como são essas bactérias. Então, por isso, essa nossa aula vai se focar basicamente em entender a estrutura desses seres vivos aí, procarióticos. Para isso, eu quero que vocês deem uma olhada no slide que eu vou colocar aí para vocês. Olha lá. Vamos olhar um pouquinho essa bactéria de fora para dentro. Primeiro, eu quero que vocês vejam que existe uma delimitação aqui entre o meio interno e o meio externo. E eu disse para vocês que as bactérias são organismos celulares. Se eles são organismos celulares, antes de mais nada, então, a gente tem que encontrar aquelas estruturas básicas que formam uma célula. Lembra da nossa primeira aula do módulo de biologia celular? que eu falei para vocês sobre quais são as estruturas que um sistema precisa ter para que a gente possa chamar ele de célula. Que a gente tinha, basicamente, quatro estruturas ali que são essenciais. Se a bactéria é um organismo celular, então, obviamente, a gente vai ter que encontrar essas quatro estruturas básicas. E vamos lá, vamos tentar achar elas, então. Primeiro, eu quero que vocês vejam aqui, a gente tem uns pontinhos que eu fiz aqui para vocês, que são pontinhos que atuam na síntese proteica. São os famosos ribossomos. Então, a gente tem aqui, olha lá, ribossomos no interior dessa célula. Em segundo lugar, olha só, a gente tem um meio interno aqui, que tem uma composição diferente do meio externo. Esse meio interno formado por um gel aqui é o hialoplasma. Então, a gente tem ribossomos imersos num hialoplasma. Além disso, olha essa bolinha aqui. Aí você vai falar, pô, é um núcleo, né? E aí eu vou olhar para você e falar, não, Zé Anta, já falei para você mil vezes que procariontes, ou seja, bactérias, ou seja, os componentes do reino monera, não possuem membrana envolvendo o núcleo. Eles não possuem um núcleo organizado. Então, o material genético fica imerso no citoplasma. Aí você vai olhar para mim e fala, ah, professor Zé Anta é você. Então, eu vou falar, é mais ou menos. Por quê? Eu fiz uma bolinha, mas não significa que a bolinha seja um núcleo. O que isso aqui quer dizer? Em boa parte das bactérias, o material genético, ele assume a forma de anel. Então, a gente não tem uma ponta livre e outra ponta livre. Normalmente, quando a gente vê a cromatina aí nos seres humanos, a gente tem uma ponta livre, um fiozinho e outra ponta livre. Nas bactérias, a gente, em algumas, não, mas na maioria das bactérias, essas pontas vão estar unidas. Então, essa cromatina vai ser circular. Ela vai ter um formato de anel. Se o vestibular olhar para você e falar, pô, um ser vivo com cromatina em formato de anel, com cromatina circular. É bactéria, tá bom? É do reino monera, é procarionte. Então, vamos voltar lá para a imagem. A gente tem aqui esse círculo, então, que representa para a gente a cromatina. Aí você vai lá e fala, ah, e essa outra bolinha aqui, professor? Essa outra bolinha é material genético também. Então, olha só, a gente tem numa bactéria um material genético principal, que é a nossa cromatina circular, e um material genético secundário aqui, ó. Um material genético extra-cromossomal, ou um material genético fora da cromatina. Isso aqui é o que a gente chama de plasmídio. E é aqui que a gente coloca aqueles genes recombinantes na engenharia genética, tá certo? Então, olha só, a gente tem haloplasma, ribossomo, cromatina, e olha isso aqui. Isso aqui é a nossa membrana plasmática. Então, tá lá os quatro componentes para transformar essa bactéria aí, para a gente poder dizer que ela é uma célula. Agora, a gente vai olhar um pouquinho outros componentes dessa célula que são aí mais específicos dessa bactéria, que têm funções especiais. E a gente vai começar pelo mesossomo. O mesossomo é essa invaginaçãozinha aqui, ó, da membrana plasmática. E para que ele vai servir? Ele vai servir para o seguinte. Quando essa bactéria for se reproduzir por divisão binária, que é muito parecido com a mitose, mas tem algumas pequenas diferenças nas suas subdivisões, a gente chama isso de divisão binária. Mas basicamente ela vai, pum, dividir em dois. O que acontece? Quando essa cromatina circular vai se dividir, ela se prende ao mesossomo. O mesossomo se duplica e separa esse material genético. Então vocês percebem, por exemplo, que nas bactérias a gente não tem fuso. Então a gente não pode dizer que isso é uma mitose. A gente chama de divisão binária e não de mitose. É diferente. Esse mesossomo vai fazer um papel semelhante àquele papel do fuso acromático. Ele vai separar aí as duas cópias do material genético. E também, além disso, nas bactérias que têm metabolismo aeróbio, que são capazes de fazer respiração celular, o mesossomo vai ter uma importante função nesse processo oxidativo. Tá bom? Além do mesossomo, o que a gente tem? Olha só, a gente tem uma parede celular envolvendo essa bactéria. Essa parede celular, é importante a gente ter em mente que ela é diferente da parede celular dos vegetais. Ela é uma parede celular composta por peptidioglicanas. e não por celulose. Então, a composição química dessa parede celular das bactérias vai ser diferente da composição química da parede celular dos vegetais. Então, se o vestibular falar para você, olha, eu tenho um organismo que tem parede celular formada por peptidioglicanas. Então, você sabe que não é um vegetal, é sim uma bactéria. E algumas bactérias, ainda externamente a essa parede celular, vão desenvolver uma cápsula. Uma cápsula que é uma estrutura formada por glicoproteínas que ela tem uma função essencialmente protetora dessa bactéria. Então, algumas bactérias causadoras de doenças, elas vão ser muito resistentes, por exemplo, a antibióticos, graças à presença de uma cápsula. Aquela, essa cápsula praticamente isola a bactéria ali do meio que ela está inserida. Isso dá grande proteção contra agressores externos. Então, olhando de fora, a gente tem a cápsula que é protetora, a parede celular que é protetora, a membrana plasmática que também tem uma função protetora. Vocês percebam que essa bactéria, ela vai tendo várias camadas de proteção. Isso acaba dando muita resistência a ela. Muitas vezes, quando a gente está aí tentando tratar uma doença e não consegue, com vários antibióticos de amplo espectro, de pequeno espectro, mais específico, menos específico, isso aí vai ter uma grande diversidade de antibióticos por causa dessas grandes camadas de proteção. Mas isso vai acabar sendo meio uma faca de dois gumes para a bactéria. Por quê? Porque muitas vezes o antibiótico vai agir justamente nessas estruturas protetoras. Então, por exemplo, a penicilina e todos os beta-lactâmicos que são os antibióticos do mesmo grupo da penicilina, eles agem impedindo a síntese dessa parede celular de peptídeoglicanas. E aí, impedindo a síntese dessa parede celular, a parede celular se rompe e a bactéria acaba morrendo. Isso aí é um dos mecanismos de ação dos antibióticos, mas é interessante a gente saber que essa estrutura que às vezes funciona como proteção, acaba o tiro saindo pela culatra e sendo a grande fraqueza da bactéria contra os antibióticos que a gente desenvolveu sinteticamente, que a gente acabou descobrindo aí na natureza às vezes. Tá bom? Então, gente, é isso. Não esquece de entrar no nosso site, dar uma lida no texto que a gente colocou lá pra vocês, tem muita coisa boa. Também não se esquece de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever aqui no canal, deixar sua opinião nos comentários, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente se vê na próxima aula. Bons estudos, um abraço e até lá. Bye. Bons Astadhola Anybody Bye. 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 Legenda Adriana Zanotto